Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Emeline Navarro, tá chegando agora por aqui? Seja muito, muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu preciso fazer uma organização no quarto do Arturo, eu vou mostrar pra vocês como é que está este quarto. E olha que é difícil ficar tudo desorganizado do jeito que tá, hein, gente? O Arturo, ele é bem organizado, eu sempre falo pra vocês, mas hoje tá uma babadeira lá, hein? Tá bagunçado, daqui a pouco vai bagunçar mais porque ainda tem o roubo pra jogar em cima daquela cama, né? Porque antes de dobrar, não sei o que acontece, gente, a gente joga tudo em cima da cama, né? E ali fica pelo menos uma meia hora antes de dobrar, mas tudo bem, é sobre isso. Já mete dedão aí no like, porque, cara, o like de vocês ajuda muito, ajuda o YouTube, tipo, a mandar o conteúdo aqui pra mais pessoas, então já deixa seu like, se inscreve no canal, gente! Se vocês ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sino pra todas as notificações pra vocês não perder mais nenhum vídeo, mais nenhum vídeo daqui pra frente. E, ó, e é por isso que eu tô com esse cocão aqui, ó, e essa camiseta que eu peguei do Giovanni, né? Como vocês sabem, é rosa, gente, ninguém mandou ele comprar uma camiseta rosa, não. Ele comprou, foi pra mim pegar mesmo e eu peguei mesmo e agora, ó, então é isso. Então quando vocês veem aqui, ó, gente, vocês veem uma mãe aí com um cocão desse aqui e uma camiseta, vocês podem ter certeza que ou é faxina ou é organização e até que fica bonito, né? Às vezes eu uso assim, ó, pra sair, gente, mas não é assim, nossa, que coque é coisa chique, não. É coisa de quem não teve tempo de arrumar o cabelo, tipo, no meu caso, tá, gente? Claro que tem uns coques aí que são bem lindos mesmo, são coques mais de festa, que não é o meu caso, mas tá tudo bem. O meu caso é coque de faxina e coque de organização e é sobre isso. Eu vou mostrar pra vocês como é que está o quarto dele. Vou virar aqui pra vocês verem e ainda porque eu não joguei a roupa aqui em cima, que eu tenho que tirar do varal. Olha isso aqui, gente, olha isso. Tem brinquedo aqui, tem brinquedo ali, olha a cama. Eixar, senhor menin, já tem algumas roupas aqui, ó. Essas roupas literalmente estão esperando as outras roupas chegarem. Olha, meu senhor, meu Jesus. Encostei aqui, já tá caindo tudo. Olha ali, ó. Tem brinquedo. Gente, olha o que eu achei. Tem uma meia aqui. Gente, eu que uso esse negócio aqui pra guardar roupa suja. Isso aqui é uma mão na roda porque dá pra você fazer mil coisas com isso aqui, né? E eu deixo as roupinhas do Arthur separadas, então eu arrumei isso aqui, ó. E eu coloco roupa suja aqui, né? Não é tão grande. Por aqui vocês conseguem ver, né? Não é tão grande, mas é o suficiente. Porque a roupa do Arthur não deixa juntar muito também, já vou lavando. Mas é esse o estado, gente. Desse quarto, ó. Olha, esses brinquedinhos pequenos é uma loucura, né? Eles misturam, cada hora eles estão num lugar. E eu gosto sempre de deixar tudo separadinho. Carro e... É... Vou colocar lá nesse negócio aqui. Eu gosto de... Ah, esqueci de construção. Esqueci o nome, Jesus amado. Aí eu deixo tudo aqui. Junto. Essa parte aqui também eu gosto de sempre. Tá mantendo bem organizado. Dentro dessa caixa aqui eu preciso comprar uma caixa decente pra colocar isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, ó, aqui é tudo monta-monta. Tanto pequeno, como grande. Eu deixo tudo dentro dessa caixa aqui. Que não tem nada a ver com o brinquedo. Porque essa caixa é de... De... Umidificador. Mas tá tudo bem. Eu ainda vou comprar uma caixa pra guardar isso aqui, gente. Porque fica feio, né? Mas pelo menos fica em um lugar só. E não fica espalhado. E não perde. Até porque essas pecinhas são bem pequenininhas, ó. Então é muito fácil de perder. Eu acabei colocando aí porque eu não tinha onde colocar. Então eu gosto de manter organizadinha aqui. Que é o cantinho da leitura, ó. Até que aqui não está tão desorganizado assim. Essa parte está organizada, graças a Deus, numa coisa a menos. O quarto em si está limpo. O quarto está limpo, gente. É só colocar as coisas no lugar que tem que colocar mesmo. Que é normal. Que todos os dias saia alguma coisinha fora do lugar, né? Gente, eu falei pra vocês que eu não posso ficar sem usar isso aqui. E eu não posso mesmo. Eu falei aí no último vídeo. Quem que assistiu o último vídeo aí que eu falei do meu dente que tinha entortado, né? Depois de usar o aparelho. Se você não viu esse vídeo, você usa o aparelho, você quer usar o aparelho. Você está prestes a arrancar o seu aparelho fixo. Assiste o último vídeo que eu postei aqui no canal. Vou até deixar aqui na descrição. Fixar não, vou deixar aqui na descrição pra vocês esse vídeo que eu estou falando. Assiste, gente, porque é muito importante. Meu dente entortou, fiquei super chateada, fiquei super doida. Falei, pronto. Agora eu tenho que usar o aparelho tudo de novo. E eu expliquei tudo pra vocês o que aconteceu neste vídeo. Então assistam lá que vocês vão entender tudo certinho. Eu tirei só pra vir aqui falar com vocês. Mas a hora que eu terminar esse vídeo aqui, claro, eu já vou correr pra colocar ele de novo. Porque eu não posso ficar sem. E vocês vão entender porque no outro vídeo que vocês vão assistir, né? Que não tem nada a ver com esse vídeo aqui de organização. É só uma pincelada pra vocês lá ver. Porque é muito importante. Agora sim, galera. A bagunça vai ficar completa. Mas a organização é sempre mais fácil do que a faxina, né, gente? Esses aqui, ó, sempre acabam misturando. Porque eles são bem pequenininhos. Mas na verdade, eles não são aqui, ó. E esse, isso é tudo em outro lugar, ó. Esse aqui, ó, é na maletinha de médio. Mas sempre acaba misturando por ser brinquedinhos pequenos. E esses aqui, tudo que é de carro, ó, de carro, é tudo aqui. Esse, na verdade, não. Mas eu acabo colocando aqui. Esse aqui, às vezes, ele brinca lá na areia, assim, né? Pra tirar a areia. E é sempre quando ele tá brincando com os carros. Então eu já deixo tudo aqui também. Agora, esses daqui, que é tipo comidinho, eu coloco aqui, ó. Nesse daqui. Essa, né, que não é aqui. É aqui. Esse eu coloco aqui também. A maletinha. Aqui dentro do carro. Gente, eu não coloco mais nada nesse baú. Eu não sei como que eu não quebro esses brinquedos aqui dentro. Tem até boia, ó. Até boia. Nesse frio, uma boia cheia de menina, que é da minha sobrinha, dentro do baú. Também. Mais brinquedos aqui em cima. Carros. Que são aqui. Eu vou deixar tudo num lugar. Só porque na hora que eu vou pegar os carros, ele já sabe tudo aonde tá, entendeu? Aí pra não ficar no meio do caminho, coloco aqui em cima. Esses daqui, ó. Esse, de fato, é aqui. Mas esse não é aqui. Depois que você já fecha, tem que abrir de novo. Mas com um jeitinho, ele entra dentro também. Ainda que fechou, hein, gente? Agora é só dobrar aqui e a gente arruma essa cama. Vamos ver. Ué? Porque que não dá certo, né? Aquele negócio que você faz assim, ó. E tá tudo arrumado. Pera aí. Não vai dar não, gente. Tcharam! Já guardei toda a roupa, galera. Sem brinquedos espalhados, ó. Já guardei tudo, já juntei, já coloquei tudo no lugar. Aqui não tava tanto bagunçado, né? Mas já dei uma organizada. Aqui também não tava muito bagunçado. Mas deu pra organizar, graças a Deus. Já guardei toda a roupa, dobrei. Tirei os brinquedinhos que estavam aqui em cima. A gente vê que podia ser assim, né? Igual eu fiz. Você faz assim e já tá tudo arrumado. A roupa guardada aqui inteira, né? A gente podia, né? A gente que é mãe, a gente podia ter um dia que fosse assim, né? Fazer assim, ó. E tá tudo no lugar. Ai, que delícia que seria. A primeira realidade é outra, meu bem. Se a gente não fizer... Ou faz, ou faz. Não tem nem o que nos fizer, né? Ou faz, ou faz. Mas eu sempre falo pra vocês que eu gosto dessa rotina, né? Eu já acostumei. Eu gosto, gosto de tá aqui, de fazer. Eu amo, eu amo. Eu amo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu particularmente adoro. Mas agora já tá tudo organizadinho. Organizei aí o quarto do Arthur com vocês. Coloquei tudo no lugar, já guardei as roupas. Agora ainda tem um tempinho, antes dele chegar à escola, ainda tem um tempinho pra sentar, pra tomar um cafezinho preto, gostoso, dar uma relaxada. Relaxada em teatro, né, gente? Porque eu vou editar esse vídeo e vou subir ele hoje pro canal. Isso, gente. Hoje, quarta-feira. Tô terminando de gravar aqui. Vou pegar um cafezinho preto, né, claro. E já vou editar e já vou subir ele pra vocês, tá bom? Então deixa muito, muito, muito like aqui pra mim, tá bom? Gente, beijo no coração. Fica com Deus. Confirma aí se é inscrito, se o sino tá ativado, beleza? Pra você não perder os próximos vídeos aqui no canal. Tem vídeos aqui no canal, quando, gente? Quando? Todos os dias, às sete e meia da noite. Às vezes dá uma atrasadinha, tá bom? Mas todos os dias, a partir das sete e meia, tem vídeo novo aqui pra você, tá? Então vem ficar aqui com a amiga. Agora sim, beijo no coração. Que papai do céu te abençoe. E eu espero hoje. Aqui, ó. Eu sei que você já sabe, mas eu gosto de lembrar você. Aqui, ó. No próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.